Bom dia! Do nosso jeito. Por vivemos em comunidade, na família, no trabalho, na igreja, somos levados a buscar por aprovação. Fazemos algo e olhamos para o nosso pai ou nosso irmão, esperando ansiosamente que nos aprove. Trabalhamos e olhamos para o nosso chefe ou colega, desejando freneticamente que goste do que fizemos. Em nossa comunidade de fé, geralmente queremos estar em sintonia com o que dizem os outros. Não há problema com isto. O drama é quando tornamos exclusivamente a aprovação o nosso ideal. Nunca, nunca seremos aprovados por todos. Sempre, sempre haverá alguém que, por mais e melhor que façamos, acerbamente nos criticará. Precisamos formar e realizar perseverantemente as nossas expectativas, não as dos outros. As pessoas esperam de nós um desempenho que não podemos ou uma perfeição que certamente nunca teremos. É claro que ouviremos educadamente o que nos exigem. É claro que escutaremos atentamente o que nos pedem. Ponderaremos sensatamente o que é razoável. Se nos criticam por chegarmos atrasados, vamos nos empenhar corajosamente para nos tornarmos pontuais. Se nos criticam por não pentearmos o cabelo do jeito que gostam, continuaremos caprichosamente com o penteado que nos agrada. Eu sou Israel Belo de Azevedo. E leio para você aqui uma paráfrase que preparei de Gálatas 1.10. Não estou dizendo isto para que vocês gostem de mim. O que me interessa é o amor de Deus. Não preciso agradar a ninguém, como eu fazia antes de me converter a Cristo. Bom dia! Eu oro então com você. Senhor, é muito difícil a gente não se comparar, é muito difícil a gente não ficar buscando aplauso, elogio, aprovação dos outros. É muito difícil nós nos contentarmos com a tua aprovação. Mas sabemos que a tua aprovação que já nos foi dada pela graça nos faz bem. E as buscas pelas aprovações dos outros, muitas vezes, nos fazem mal. Por isso, te rogamos que nos ajudes a sermos sábios e santos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos aprova. Oramos em nome de Jesus. Bom dia aqui para você mais uma vez.